Fico muito agradecido a Deus, me tenham palavras para escrever a minha felicidade, porque sempre foi um sonho de criança. Foi um gol pela seleção, é muito importante para mim, para minha família, para todas as pessoas que estão realmente comigo. Muitas coisas, foi um gol muito importante para mim, mas quando eu fiz o gol, eu só conseguia pensar no gol, não conseguia fazer mais nada da gente cansa. Isso me atrapalhou um pouco no jogo, infelizmente perdi o gol e acho que isso me pergunte um pouco mais do que é normal. Agradeço muito a Deus por tudo que ele faz na minha vida. Você é animado para jogar no Bernabéu, com sua cultura casa? Cara, eu fico muito feliz de saber que eu vou poder jogar lá, vou poder estar lá. É um sonho de todo garoto jogar nesse estádio e vamos ver o que vai rolar. Se você quiser, vamos sair vitoriados. Bate nada de ansiedade, porque como eu falo, eu vivo o dia de hoje, um dia de cada vez. Não sei se eu vou estar vivo amanhã, então eu penso no hoje. Óbvio que eu sei que um dia eu estarei lá, mas eu penso que é melhor focar aqui e é isso que eu faço na minha carreira. Eu vou ficar com você. Então, eu vou ficar com você. Obrigado.